Neste período de chuva que atinge todo o país, os cuidados com as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti precisam ser intensificados, especialmente quando se trata de dengue e mulheres grávidas. Elas estão no grupo de risco e devem redobrar as medidas de prevenção. Rafaela está à espera do seu primeiro filho, uma fase sonhada e planejada na vida da mamãe, que não vem a hora de ter o seu pequeno nos braços. Foi tudo planejado. A gente planeja, mas não sabe exatamente quando vem. Mas já existia o desejo, então foi tudo bem pensado. A maternidade também se tornou realidade na vida de Ana Caroline. A mamãe de primeira viagem está grávida de João Henrique. Mesmo até que eu acho que quem planeja se pega surpreendido em um momento quando descobre a gestação. Para mim também foi assim. Me surpreendi, mas fui bem acolhida pela minha família. E agora estou bastante ansiosa também para essa chegada desse novo bebê. A dor se espera também acompanha a Daiane, que mesmo com a gravidez não planejada, vive a melhor fase da sua vida. Agora é a minha maior alegria. Era meu sonho, entendeu? Era meu sonho, então quando eu descobri que estava grávida, para mim, assim até então a ficha não caiu. Eu acho que só vai cair mesmo quando eu vê ela nos meus braços. Os cuidados durante o pré-natal agora ganham uma atenção ainda maior entre as gestantes. E isso porque, com o aumento no número de casos da dengue em todo o país, acende o alerta para a prevenção contra a doença. É um grupo vulnerável, um grupo de risco para as infecções. Lembrando que as arbovirosas são infecções muito inflamatórias. Então a gente tem uma quantidade de catabólicos no corpo que podem fazer mal para o bebê. Além de fazer muito mal para a gestante, pode fazer mal para o bebê. A questão da dengue hemorragica é muito importante também, por questões de nutrição, questões placentárias com o bebê. Então pode levar a parto prematuro. De acordo com dados do painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde, a dengue tem uma maior prevalência entre mulheres de 30 a 39 anos de idade. Em Aracaju, o número de casos ainda é baixo. Mas o médico alerta para um pré-natal eficaz. Na prevenção não só da dengue, mas também da zika e da chikungunha, que colocam em risco tanto as mamães quanto os bebês. A gente sempre está orientando as gestantes com relação a sinais de alerta e principalmente a prevenção para não ter o desenvolvimento da doença. Então a gente sempre está orientando o uso integral de repelentes, tanto repelentes em casa, aqueles repelentes de tomada, quanto repelentes na própria pele. Ao menor sinal de indisposição ou de algum sintoma, a gestante deve procurar atendimento médico quanto antes para investigar o caso. A gente tem como principais sintomas a febre, a dor no corpo, a gente tem muita cefaleia, o que a gente chama a própria dor retroorbital, que é a dor no olho, que fala assim, nossa, estou com muita dor no olho, atrás do olho. Então são sinais que a gente já tem que começar a buscar assistência médica para ter o acompanhamento para caso, por exemplo, seja uma dengue hemorrágica, que a gente está vendo agora os casos de dengue hemorrágica mais importantes, não afetar o bebê também. Enquanto isso, a rotina das mamães continua a mesma e os cuidados ainda mais intensos, para que essa fase seja de apenas boas lembranças. Está sempre na bolsa o uso do repelente, a cada quatro horas a gente repassa, porque aí a minha médica também orientou que geralmente grávida tende, na verdade a tendência é que eles piquem mais, o mosquito pique mais grávida por conta da temperatura, que a nossa temperatura corporal aumenta. Então ela disse que sempre tem que ter esse cuidado, ainda mais agora, que está tendo esse surto de dengue. Usar o repelente, se hidratar bastante, ter todo o cuidado para manter essa proteção. Durante esse período que a gente está sempre, que pode ter alguma coisa, então a gente tem que estar com cuidados redobrados, de maneira geral. E ter também os cuidados em casa, não deixar a água parada, tudo isso.